Hoje os vereadores debateram sobre proteção dos animais durante a sessão plenária, tem ainda a reunião da Comissão de Segurança Pública e a última audiência sobre a privatização da Sabesp e muito mais. Confira agora esse resumo diário de notícias do Legislativo Paulistano, que começa agora. A Comissão Extraordinária de Segurança Pública recebeu nesta terça-feira o comando do Corpo de Bombeiros Metropolitano na pauta. Eles falaram sobre a situação dos hidrantes nas ruas da capital. Lá em nosso portal já tem reportagens sobre o assunto. Acesse sãopaulo.sp.leg.br. Vai notícias e confira. Hoje também foi dia de sessão plenária. Destaque para a moção de repúdio ao caso do cachorrinho Joca, que morreu ao ser transportado em um voo comercial. Os vereadores também discursaram sobre diversos temas, como educação, combate à dengue e a privatização do serviço funerário municipal. Lá no canal oficial da Câmara no YouTube tem a íntegra dos discursos. É só acessar o youtube.com.br. Câmara São Paulo. E na programação da próxima quinta-feira, dia 2 de maio, a partir das 10 horas da manhã, terá o curso CPI, Teoria e Prática, que será realizado pelo SELEG, que é o Centro de Estudos Legislativos, em parceria com a Escola do Parlamento. Serão quatro dias de aprendizados no mês de maio aqui na Câmara sobre o assunto. Para participar e ter mais informações e também se inscrever, acesse sãopaulo.sp.leg.br barra Escola do Parlamento. Está imperdível. Está convocada a audiência pública devolutiva sobre a adesão da capital à privatização do Sabesp, a partir das 11 horas da manhã, também na próxima quinta-feira. Não deixe de participar no hot site sãopaulo.sp.leg.br barra debate Sabesp, já estão abertas as inscrições. Um bom feriado para você e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho